Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Adivine São José X São Bernardo, Campeonato Brasileiro Série C 25 do 6 de 2023. São José e São Bernardo estão confirmados na classificação e se enfrentam em jogo válido pela décima rodada da Série C do Brasileirão 2023. A partida será disputada no estádio Passo de Areia, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, foi disputado. O São Bernardo é vice-campeão, apenas uma posição e um ponto à frente do São José. No entanto, Zequinha joga em casa e conta com a sua melhor fase, para conseguir um bom resultado, e roubar a posição na tabela de classificação dos rivais X São José X São Bernardo depois de fazer uma de suas melhores atuações na temporada no último jogo, vencendo o Manaus como visitante por um impressionante 4 a 1. O São José entra em campo esta noite em busca de roubar a liderança do vice-campeão e seu adversário. Num confronto frente a frente, o São José conta com o grande momento, que vive que vai além da última atuação fantástica. Por exemplo, o São José venceu 4 dos e os últimos 6 jogos disputados. Muita confiança do São José é resultado de um ataque muito agressivo em suas ações em campo. Por exemplo, a derrota por 4 a 1 na última rodada, é a segunda sofrida pelo mesmo artilheiro em dois dos últimos 3 jogos disputados. Nos últimos 6 jogos disputados, o São José tem uma excelente média de 2 golos marcados. Sendo assim, o São José está confiante, de que tem a receita ideal, para explorar a falta de confiança do adversário, e somar os 3 pontos neste grande duelo frente a frente. O São José ainda é menos dominante, do que poderia ser em casa, mas ainda há a sensação, de que o clube está mais forte na luta pelas vitórias. A forma atual do São Bernardo, a temporada do São Bernardo ainda é extremamente louvável, ainda mais considerando que o clube veio da Série D do Brasileirão nesta temporada. Embora a campanha seja louvável, a situação nos jogos recentes é realmente preocupante. Por fim, seus resultados recentes não condizem com o que o clube já conquistou para esta.